Capítulo de número 22 Gênesis, capítulo de número 22 Versículo de número 7 Glória a Deus Hoje, culto da família Todos acharam? Amém? 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 Amém! Glória a Deus Fiquei até 11 e 1 aqui Não estou conseguindo dizer o amém Glória a Deus Diz assim Gênesis 22 Versículo de número 7 Versículo de número 6 Vamos começar do 6 Hoje é culto da família Diz assim E tomou Abraão a lenha do holocausto E pôla sobre Isaac, seu filho E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão E foram ambos juntos Então falou Isaac e Abraão, seu pai E disse Meu pai E ele disse Eis-me aqui, meu filho E ele disse Eis aqui o fogo e a lenha Mas onde está o cordeiro para o holocausto Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho Assim caminharam ambos juntos E vieram ao lugar que Deus lhe dissera E edificou Abraão ali um altar E pôs em ordem a lenha E amarrou Isaac, seu filho E deitou sobre o altar Em cima da lenha E estendeu Abraão a mão E tomou o cutelo para enrolar o seu filho Mas o anjo do Senhor Libradou desde o céu e disse Abraão, Abraão E ele disse Eis-me aqui Então disse o Senhor Não estenda a tua mão sobre o moço E não lhe faças nada Porquanto agora sei Que temes a Deus E não me negate o teu filho O teu único Então levantou Abraão seus olhos e olhou E eis que um carneiro de trás dele Travado pelas suas pontas no mato E foi Abraão e tomou o carneiro E ofereceu o holocausto em lugar de seu filho Amém? Sente-se aí Glória Pra glória de Deus Hoje é culto da família Como já foi dito aqui Na palavra inicial Que aqueles que não cuidam da sua casa É pior do que o incrédulo Bendito seja o nome do Senhor Nós sabemos que a família É algo que foi constituída por Deus Desde o princípio Desde quando Deus Ele criou Aleluia a terra Deus Ele foi falando E foram as coisas se formando Pelo poder da sua palavra Tudo foi criado por Deus E então Deus criou o homem Depois de Deus ter criado o homem Ele Da costela de Adão Abraão fez a mulher Então ali Deus ele fez um para o outro Bendito seja Deus Porque a Bíblia diz Que deixará o seu O seu Deixará o varão Pai e mãe Se juntarão os dois E se tornarão uma só carne Certo? Então Deus ele criou a família E quando Deus Ele chama Abraão Que o Senhor ele manda Abraão Sair do meio da sua parentela Deus ele já sabia que Sara Ela era estéreo E não podia gerar filhos E a Bíblia diz que Deus Ele faz uma promessa a Abraão Deus ele diz que Bendito serão todas as famílias No nome de Abraão Deus chama Abraão para fora Manda ele olhar para o céu E diz Tu pode contar essas estrelas? Senhor não pode se contar Aí o Senhor vai e diz Pois assim será a tua geração Como? Abraão não acredito que ele se perguntou Como vai ser a minha geração? Como as estrelas do céu Se a minha esposa não pode gerar filhos Se nós não podemos gerar, multiplicar Aleluia E assim Deus ele faz essa promessa a Abraão E nós sabemos que os anos eles vão passando Na vida de Abraão e de Sara Dos dois da família Mas eles não conseguem gerar família Eles não conseguem frutificar Eles não conseguem frutificar Gerar filhos e filhos Gerar netos e netos e bis E aí vai para que Abraão viesse na sua juventude Digamos assim Se alegrar sendo pai Aleluia Só que a promessa de Deus Quando ele faz, querido, não falha Quando Deus ele fala Ele vai cumprir o que ele falou Aleluia Ele apressa os dias Quando Deus ele quer cumprir algo na vida de alguém Os dias se passam rápido para a promessa de Deus se cumprir Deus ele abre porta onde não tem pão Deus ele faz qualquer coisa conforme a sua vontade Para cumprir a sua palavra E aqui nós vemos que quando Deus ele cumprir a promessa em Abraão Que Sara é engravida na sua velhice Na velhice dos dois Nasce Isaac E nós vemos que Abraão Ele foi uma pessoa temente a Deus Ele foi uma pessoa que ele andou Na presença de Deus Teve as suas dificuldades sim Mas ele nunca negou a sua fé Abraão foi um homem cheio de fé Abraão foi um homem cheio de fé Onde ele sabia que ele tinha que cumprir a vontade de Deus Obedecer a Deus É por isso que eu digo, querido A nossa vida, Deus Ele faz acontecer um milagre em nós sim Mas nós temos o direito de escolha Nós Deus, ele nos deu isso O direito de escolher Se realmente nós queremos perseverar Diante da promessa de Deus Se nós queremos realmente ser obediente a Deus Esperando o milagre de Deus acontecer em nossas vidas Ainda que nós venhamos enfrentar a dificuldade Como a irmã falou aqui quando ela veio louvar Para nós não desistir da nossa família Da nossa casa Dos nossos filhos Aleluia E é bem certo que nós não devemos desistir das nossas famílias Se nós observarmos nos dias de hoje em atual Nós estamos vivendo Aleluia no meio da igreja Eu estou falando de nós, crente Não só da testemunha de Jesus Cristo Mas do cristão Aleluia no meio da igreja Se nós observarmos muitos Querido, eles estão casados Mas separados dentro de casa Meu Deus Já não há aquela harmonia de família Já não tem mais aquela harmonia com os filhos Não se sinta mais É pai intrigado com o filho É filho intrigado com os pais É esposa intrigada com o esposo É esposa intrigada com a esposa E aí vai, queridos Meu Deus Aleluia Nos dias de hoje Nós estamos enfrentando assim Não Muitos dos líderes espirituais Dizem-se assim Não, eu não vou deixar ela Eu não vou deixar ele Mas eu vou continuar do terão Eu vou continuar lá na frente Eu vou continuar Ninguém está vendo Ninguém vê o que eu estou fazendo Mas eu vou continuar dessa maneira E muitos quando esses líderes estão pregando Levanta as mãos Pula, grita, faz e acontece Mas não pede o discernimento de Deus Da vida daquela pessoa que está ali a ministrar A bênção sobre a sua vida Igual ela diz Me abençoa É, querido Tem muitos assim E é pertinho de nós Não é longe não É perto de nós É por isso que nós Temos que ter uma vida reta Diante de Deus Tem o salmo Se eu não me engano O salmo 15 Que o salmista Ele pergunta Senhor Que mais ou menos assim Se não me falha a memória Senhor Quem Habitará No teu tabernáculo Que morará No lugar santo Quem é que vai habitar Naquele santo lugar Aquele Que é puro de mão E limpo de coração Todo dia É motivo É dia De nós Refletirmos Sobre a nossa vida Muitas das vezes Nós dizemos assim Deus Ele é Um Deus Perdoador Através da pessoa De Jesus Cristo Isso É um fato Querido Ele é mesmo Perdoador Ele perdoa Nossos pecados Ele morreu Para isso Para nos perdoar E nos dar A salvação Mas quando Nós buscamos Querido Ser que nem Abraão Que negou As suas vontades Para estar Em obediência Diante de Deus Ali servindo ao Senhor Criando o seu filho Diante da presença De Deus Ensinando os preceitos Do Senhor Para que quando Ele estivesse Grande Ele não viesse Se desviar Da presença De Deus Ele viesse Temer Aí muitas das vezes Nós Pegamos Os nossos filhos Apresentamos Diante de Deus Como acontece Com muitos De nós Diaconisa Pede o bispo Para apresentar O meu filho Pede Faz Aí um cartãozinho Da apresentação Vamos apresentar Vamos Louvado Seja Deus Por isso Mas Muitos de nós Vivemos De momento De momento A gente não pensa Eu vou apresentar O meu filho Hoje Mas eu tenho Que cumprir Com a unha Com a promessa Que eu vou passar Na frente Porque a Bíblia diz Querido Que a testemunha De Deus Aqui na terra É a igreja É a igreja Do Senhor Tanto quando Nós vamos Casar Neste altar Como quando Nós fazemos Qualquer promessa Diante dele Aí um pastor Um líder Diz assim A igreja Concorda Diga Amém Amém Você está Confirmando Aquelas palavras Que um pastor Diante de Deus Apresentou Querido Eu prometo Diante de Deus E diante Desses homens Criar O meu filho Como está escrito Lá no livro de Lucas O versículo tal Criar na presença De Deus É uma promessa É um voto Que eu estou fazendo Diante do Senhor Aleluia Apresentou A criança Passou-se uma semana Passou-se um mês A mãe E o pai Nem se lembra Do voto Que fez Aqui na frente Muitos são assim Aí o filho Cresce Cresce Os pais Mal procuram Orientar os filhos Dentro das escrituras Aí Vem as adversidades Aí diz Senhor Aonde foi Que eu falhei Bendito Senhor A Bíblia diz Que quando Isaac Nasce O menino Ainda é um jovem Quando Deus Ele diz Para Abraão Abraão Sacrifica O teu filho O teu único filho Se fôssemos Se fôssemos nós Como a gente Sempre escuta Nós Não teríamos Essa coragem De maneira Nenhuma Mas Abraão Em obediência A Deus E principalmente O menino Porque ele não Questionou Seu pai O único momento Que ele Pergunta algo Para o seu pai É nesse momento Que ele diz Cara Cadê o cordeiro A gente Está levando Todas as coisas Todo o preparativo Para a gente Sacrificar Em adoração A Deus Só que Falta um cordeiro Então Cadê ele Se fosse O meu filho Eu digo Para você Diante de Deus Mãe Eu não vou E batia o pé E eu não vou E aí A guerra Ia começar Entre eu e ele Se fosse Qualquer um Desses jovens Que aqui se encontra Se fosse Até nós Mesmo Eu não vou Senhor Eu não vou Senhor Sabe por quê? Porque aqui É um sacrifício De grande Importância E muitas Das vezes Nós Temos que Sacrificá-lo Em nossa vida Tão simples Para poder Obedecer A Deus E a gente Faz bico A gente Questiona Com Deus A gente Fala Indaga A Deus E diz Não Senhor Eu não quero Mais viver Nessa casa Com essa mulher Senhor Para quem Não me deu Um filho Desse Se é Para mim Dá todo o trabalho Prepara ele E leva A gente Prefere a morte Do que Lutar Para ver O milagre De Deus Acontecer Meu Deus É Sabe por quê? Porque nós Não queremos Ter problemas A gente Não quer Querido Muitas das vezes Renunciar Em busca De louvor E adoração Para ver O milagre De Deus Acontecer Nosso meio É assim Que acontece A nossa Busca Ela é Individualmente Eu e Deus E Deus E eu Eu não Dependo Do Presbítero Lúcio Para me ter Uma santificação De ante do Senhor Eu não Dependo Do evangelista Eu não Dependo Do meu Irmão Aqui Para me poder Doutrinar Para os meus filhos Dizer Ei Me ajuda A doutrina Não As escrituras Nos ensinam Como nós Devemos Ensinar Os nossos filhos E como nós Devemos Conduzir A nossa Casa É Mas nós Estamos Vivendo Nos dias Que nós Queremos Tudo com Facilidade É É É a nossa Realidade A gente Estava Igual Aquele Povo Quando saiu Do Egito Povo De Israel Aleluia A Bíblia Diz Que quando E no livro De Ex Até Eu notei Aqui Para mim Ler Ex É do capítulo De número 16 Versículo De número 35 Ali Tinha Várias Famílias Muitas Famílias Muitas Famílias Que estavam Ali Que Deus Resgatou Aquele Povo Das mãos Do diabo Das mãos De um faraó Nós vivíamos Na mão Do diabo Fazendo A vontade De A gente Vivia Ainda tem Muitos No meio De nós Que Estão Dentro Da terra Prometida Mas O Egito As práticas Do Egito Continuam Na sua vida Pessoas Que não Deixaram Deus Lavar O seu Coração A sua Alma Igreja Eu vou dizer Uma coisa Pra mim Pra você Pra mim Amar Você Eu não tenho Que estar Dentro da sua Casa Todo dia Não O meu amor Por você Não significa Eu ligar Todo dia Eu estava Na sua Casa Eu chegar Na igreja Irmã Eu tinha Dizendo Que eu amo Você Deus Ele conhece O meu Coração O seu Coração Deus Conecia O coração De cada Um Do povo De Israel Quando saiu Da terra Do Egito Deus Conecia Os murmuradores Aqueles Aqueles que iam Se levantar Contra Moisés Estavam lá No meio Do povo Aleluia Era assim Estavam lá No meio Do povo De Israel E se levantaram Contra Moisés Quem é Moisés Para dar Ordem Em nós Nós Também Somos líderes Se nós Clamar Deus Vai Responder Só Que eles Não Tinha A intimidade Que Moisés Tinha Com Deus Eles Apenas Estavam Na mesma Terra No mesmo Ambiente Que Moisés Estava É por isso Que dentro Da nossa Casa Há Diferença Querido Aos Murmuradores Aqueles Que Que não Querem Saber De Deus Que a gente Fala 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 Eles Até O dia Uma hora Um momento A quebrando A palação Mas de repente Eles mudam De opinião E começam A falar Eles Eu não vou Eu não quero Mas você Querido Que está Aqui Ouvindo Todo dia A palavra De Deus Aleluia Na consagração Buscando E adorando Você é Diferente Você é o Moisés Na sua casa Você é o Abraão Na sua casa Querido Para buscar A Deus De uma forma Diferente Aleluia Olha só Como nós Queremos A facilidade A Bíblia Diz aqui Livro de Êxodo 16 Vamos começar Vamos começar A ver Que eu ia ler O 16 35 Mas nós Vamos lá Para lá O O 2 Diz assim E toda E toda A congregação Dos filhos De Israel Murulou Contra Moisés E contra Arão No deserto E os filhos De Israel Disseram Quem dera Que nós Morrêssemos Por mão Do Senhor Na terra Do Egito Quando nós Estávamos Sentados Junto As panelas De carne Que isso Significa Eles Queriam Fartura Na presença De Deus Eu estava Lá no Egito Eu vivia Muito melhor Do que Eu vivo Agora aqui Nesse deserto Na presença De Deus Moisés Estou dizendo Que Deus Vai mandar Um milagre Vai mandar Isso Vai fazer Aquilo Nós estamos Morrendo De fome Cadê as carnes Em abundância Que nós Tínhamos Aí Deus Diz Moisés Manda o povo Sair De manhã Meio dia Para Para pegar O maná Porque eu vou Mandar para esses Murmuradores Aí Moisés Fala ao povo Aí Moisés Diz assim Olha Vocês Não estão Murmurando Não é Comigo E com Arão Vocês estão Murmurando É contra Deus Aquele que tirou Vocês Da escravidão Cadê a gratidão De vocês Diante Do Deus Todo Poderoso Querido Muitas das vezes Nós somos Ingratos A Deus É Nós somos Querido Sabe Sabe por que Que a gente Murmura Demais A gente Murmura Na nossa Casa Porque não Só porque Se faltar Alguns dias O dinheiro Para pagar A água Deus Ele vai Prover Mas tem Pessoas Querendo Que começam A falar Coisas Que não Devem Fala Muita Bobagem Que entristece O Espírito Santo De Deus Aleluia Nós temos Que aprender Vencer As nossas Guerras Vencer As nossas Lutas Diante Do Senhor No momento Da peleja É o momento Onde nós Queridos Somos Moldados Por Deus É ali Onde nós Temos que Buscar A nossa Como diz lá No livro De Coríntios Só que eu Não estou Lembrado O capítulo 6 É o 12 Que fala Que a Experiência Traz a Esperança Não é verdade? Lá Fala Que através Da nossa Luta Nós adquirimos A Experiência Então É nela Que nós Temos que Aprender Querido As nossas Guerras Porque a Nossa Vida Ela é Assim Enquanto Nós Tivemos Nesta Terra Querido Nós Vamos Passar Por Lutas E Vitórias A A Bíblia Diz Que a Terra Foi Corrompida Desde Que Adão Desobedeceu A Deus Mas O justo Querido Ele Viverá Da Da Fé A Bíblia Diz A Bíblia Diz Que Quando Veio O Dilúvio Viu O Dilúvio Sobre A Terra Deus Achou Um Querido Que Achou Graça Diante Dos Seus Olhos Que Foi Noé E Deus Disse O que Noé Eu Tenho Achado Graça Diante De Ti Tu Vai Fazer Uma Arca E Tu Vai Colocar A Tua Casa Aleluia Bota A Tua Casa Protege A Tua Família Independentemente De Como Eles São Olha Observe Que Deus Ele Não Olhou Para Os Filhos De Noé Deus Olhou Para Noé Deus Falou Com Noé A Palavra De Deus Foi Dirigida A Noé Deus Não Diz Assim Noé Tu Vai Entrar Na Arca Só Tu Deixa Os Filhos Desobedientes Que Tu Tiver Deixa Eles Fora E Entra Só Tu Porque Eu tenho Achado Graça De Não Entra Tu E A Tua Casa Não Abandona Nenhum Deles Vai Entrar Todo Mundo Persevera Na Minha Presença Adora O Meu Espírito Santifica De Diante De Mim A Nossa Vida Não é Processo Diante De Deus Se Você Quer Aleluia Adquirir A Sua Salvação Uma Coroa Incorruptível Você Vai Ter Que Rimar Se As Suas Mãos Estiver Com Calo E Role Aquele Negócio Que Eu Estou Esquecida Agora Uma Atadura E Vá Remando Se Ela Se Desgastar Os Calos Dem Sarado Continue Remando Sem Olhar Para Trás Se Encher Um Barco Coloque A Sua Fé Em Ação Que Deus Vai Providenciar Um Milave Para Você Como Ele Fez Como Abraão Quando Ele Armou Ali O Altar Preparou Tudo Amarrou Seu Filho Quando Ele Levantou Com Tela Voz De Deus Soou Em Seus Ouvir Não Não Tocam No Menino Aleluia Porque Agora Eu Sei Que Tu Tens A Minha É É Tão Bom Quando A Gente Estar Na Abonança Não É Verdade É Igreja É Muito Bom A Gente Não Tem Problema Bendito Seja Deus É Tão Bom Quando Tudo Vai Bem E De Repente Vem a Luta E A Gente Se Desespera Porque A Gente Não Está Esperando Mas Quantas Lutas Nós Já Vencemos Nós Já Passamos E Deus Não Deu Vitória Em Todas Elas E Será Que Nessa Nós Vamos Mover Deus Vai Deixar A Gente Perecer Não Deus Ele É Fiel Com Quem É Fiel Até Com Os Infiéis Deus Manda Chuva O Sol Clareia Todo Dia Vem O Alimento Mas A Gente Não Sabe Dentro Do Seu Coração Agora Aquele Que Que Tem O Seu Coração Puro Que Luta Pela Sua Casa Pela Sua Família Querido Deus É Com Aquela Casa Deus É Com Aquela Pessoa Deus É Com Aquela Família Aleluia Vem Os Rios Vem A Tempestade Bate Naquela Casa Mas Ela Permanece Ali Em Pelo Agora Nós Vemos Famílias Jovens Crianças Porque a palavra De Deus Não tem Distinção Pro Pequeno Pro Médio E Pro Grande Pro Novo Pro Meio E Pro Velho Não tem É pra Todos Sem Idade É pra Todos Nós É pra Todos Nós A Salvação O Entendimento A Busca Pela Presença De Deus É pra Nós Todos Que Entendemos Aleluia A palavra É você Pegar O Meu Gustavo Tem Três anos Mas Parece Uma Criança De Um Ano Sempre Vai Ser Um Bebê Dá Uma Ano Eu Eu Comprei Uma Bíblia Pra Ele Toda Noite Eu Me Deito Ele Já Sabe Ele Vai Empurrando Assim Ele Empurra A gente Pra Onde Ele Quer Que A gente Vá Aí Ele Empurra Pega Aqui Nas Minhas Pernas E Vai Empurrando Eu Lá Pra Cama Bora Mamãe Bora Mamãe Aí Eu Vou Já Sei O Que É Aí Eu Deixo A Bíblia Em cima Da Conta Dele Aí Ele Aponta Assim Aí Fica Pulando E Dizendo Mamãe Mamãe Eu Já Sei Que É Pra Ler A Bíblia Aí Eu Pego A Bíblia Boto A Bíblia Aqui Aí Vou Abrindo Mas Eu Não Leio Pra Poder Ele Interagir Aí Ele Vai Diz Aí Eu Abro Aí Ele Diz O Céu Azul Jesus Aí Aponta Pra Jesus Então Uma Criança Daquele Tamanho Já Sabe Já Entende Que É A Palavra De Deus Imagina Esses Adolescentes Essas Crianças Maiores Os Jovens Nós Que Aqui Estamos Anciões Sabe Querido Que Nós Devemos Adorar A Deus Em Espírito E Em Verdade A Gente Sabe Que A Família Foi Constituída Por Deus Se Eu Tive A Decisão A Escolha De Um Dia Eu Vim Aqui Na Frente Aleluia E Fazer Uma Aliança Com Meu Esposo Aí O Pastor Diz Assim Ei Tu Aceita E Bota O Microfone Tu Aceita Ela Na Alegria Na Dor Sim Tu Aceita Ela Na Saúde Na Doença Sim Tu Promete Viver Com Ela Todos Os Dias Na Tua Vida Até A Morte Vos Separar Sim É Engraçado Que Não Tem Dizendo As Demais Coisas No Currículo Que Vai Acontecer Não Tem Dizendo Não é verdade Não tem Dizendo Assim Tu Aceita Ela Na Alegria Na Dor Aí Vamos lá Especificar O que Alegria Na Dor Alegria É O dinheiro No bolso A casa Andando Bem Os Filhos E No Bem Vocês Dois Do Maior Love E Aí Viajando Curtindo E Fala Na Dor É A discordância Entre vocês De algo É Ele Dizendo Faça Assim Você Eu Não Faço Na Saúde Na Alegria Ela Doente Ele Doente E Você Passando Dizendo Que Trabalhar Ou Faltar Do Trabalho Pra Poder Cuidar De Levar Pro Hospital Fazer Isso E Não Especifica Na Hora Que Nós Vamos Fazer O Voto Só Diz Isso Você Aceita Ela Na Alegria Na Do Sim Você Promete Viver A Sua Vida Com Ela O Resto Até Que A Morte Viser Sim A Igreja Concorda Amém Aí Vamos Dois Bombinhos Lindos E Maravilhosos No Maior Lobby Pra Casa Passa Assim Um Ano Seis Meses Um Ano Aí Começa A Discórdia Vem As Dificuldades Vem As Trocas De Opiniões As Tentações Os Filhos Nascem Aí Vem A Atenção Para Os Filhos Pro Marido Já Não É Mais Aquele Quando Era Só Os Dois Não É Querido Aí Vem as Mudanças No Casamento Na Vida Familiar Porque Vem Vem Casa Da Mãe Aí O Marido Acha Rua E Começa A Falar As Coisas Com A Esposa Aí Fica Raiva Da Sogra Começa A Budejar Fala Que Sogra Sogra Cobra Isso É Aquilo Outro Aí A Outra De Rame Uma Coisa E Aí Vai A Discórdia Começa É Fih É Assim Que Funciona Mas Há Aqueles Que Ainda Sendo Com Sabedoria E Diz Põe Vai Minha Fila Aí Tem Esposa Que Não Vigia Que Vai Meme Fica E Esquece Que O Marido Existe A Filha Existe Tudo Existe E fica Na casa Da Mãe Porque Eu Coloquei Casa De Mãe Comida De Mãe Aí Vem A Discórdia Aí Vem As Brincas Aí Vem A Confusão Aí Passam Se os Anos Aí De Repente O Marido Não Consegue Vencer As Tentações No Trabalho A Mulher Não Consegue Vencer Aí Vem Eu Não Gosto Mais Dê Porque Surgiu Uma Cular Bem Bonitinha Porque A Mulher Atrapalha Querendo Mais De Que Eu Perdone Me Os Varões A Mulher Quando Tem Um Trabalho Fora De Casa Ela Trabalha Fora E Trabalha Em Caso Algumas Para Tentar Conciliar Tudo Bem Diretinho E Trabalha Demais Mesmo E Ainda Quem Tem Filho Um Dois Três Aí Meu Pelo Amor de Deus Deus É Quando Busca Deus Tudo Vai Sobre Controle Mas Quando Não Tem A Presença De Deus No Lar Tudo Desanda Aí Chega No Pastor Depois De Um Ano Pastor É Porque E Nós Temos A Mania Nós Assim Graças A Deus Até Esse Exato Momento E Eu Creio Que Até A Mostra Me Separar Eu Não Vou Chegar Para O Pastor E Dizer Isso Mas Muitos Chegam Pastor Eu Quero Falar com Senhor Nós Temos A Mania De Culpar O Outro Não A Culpa é Tua Só Fato De Você Culpar O Outro Já Gera Uma Confusão É Não Foi Tu Não Mas Tu Fez Isso Não Mas Você Falou Aquilo Lembra Daquele Dia Não Mas Foi Assim Não Mas Você Disse Isso Não Mas Você Fez Aquilo Era Para Ser Feito Assim Aí Puxa E Não Chega Arrumou Conclusão Porque Vai Escaviando Mas Tu Falou Isso Lembra Daquele Dia Que Tu Falou Isso 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 Não Mas Tu Fez Isso Isso Ai Foi Mas Tu Se Lembra Aquela Vez Meu Deus Como É Que Deus Vai Prover O Cordeiro Para O Holocausto Como É Que Deus Vai Ser A Nossa Providência Como Querido Se A Gente Não Quer Ceder Para Nada Nem No Lá Nem Na Igreja Somos Orgulhosos Prepotentes E Muitas Vezes É Do nosso Jeito E Pronto E Acabou-se Quem Quiser Que Mude Que Passe A Ponteza Quem Manda Só Eu E Acabar Não A Partir Do Momento Que Nós Entregamos A Nossa Vida Ao Senhor E O Adoramos Em Espírito E Verdade Já Não É Mais Eu Mas Cristo Vive Em Mim Já Diz O Apóstolo Paulo Enquanto Ele Estava Sendo Saulo Ele Fazia Suas Vontades A Partir Do Momento Que Ele Teve Encontro Com Deus Que As Escamas Dos Seus Olhos Foram Por Terra Já Não Era Mais Saulo Era Paulo Eu Carrego Em Mim As Marcas De Cristo As Marcas De Cristo Não É Qualquer Coisinha Não É A Justiça De Deus Habitando Na Minha Vida É As Lágrimas Descendo Eu Enxugando Um Sorriso No Rosto É O Ferido Por Dentro E A Carne Intacta Por Fora Aleluia Essas São As Marcas De Cristo Quer Levar Ela Em Você Vai Ser Ferido Por Dentro Vai Ter Vez Que Você Vai Levar Um Sangue Frio E Você Vai Dizer Daqui Eu Não Me Me Vai Botar A Mão Para Conter O Sangue E Você Vai Dizer Amém E Eis Me Aqui Na Tua Presença Senhor Para Me Te Adorar É Na Hora Que Vem A Vondade De Desistir Você Não Posso Vai Olhar Para Sua Casa E Vai Dizer Eu Não Posso Fazer Isso Porque Como Diz Na Palavra Inicial Eu Vou Ser Cobrada Pelo Ensinamento Dos Meus Filhos De Conduzir O Meu Esposo De Persever Na Presença De Deus Eu Sempre Comparo O Nosso Casamento Nós Que Casamos Aqui Em cima Do altar Do Senhor Que Temos A Nossa Família Com Com Como A Nossa Vida Com Deus A Nossa Caminhada Com Cristo Tem Momentos No Casamento Que Se Torna Difícil Mas A Gente Não Pode Olhar Para Deus Da Mesma Forma É Na Caminhada Com Deus Nós Traímos A Cristo Não É Fácil Querido Não É Fácil Você Querer Ter Uma Vida Merta Diante Do Senhor E Vim As Tentações Sobre Você E Você Renuncia Mas Também Não É Difícil Quando Nós Queremos Eu Me Lembro Que Tem Um Versículo É Porque Eu Não Sou Muito De Gravar O Capítulo E O Versículo Mas É A Palavra De Deus Que É No Livro De Coríntios Eu Não Estou Lembrar Seu Primeiro Ou Segundo Que Fala Quando Apóstolo Paulo Ele Estava Pregando Para A Igreja E A Igreja Não Estava Dando Ouvido E Ele Continuava Batendo Na Mesma Técnica Para A Igreja Se Santificar Para A Igreja Buscar A Presença De Deus E Aí De Repite Ele Vê Que A Igreja Vai Desvanecendo Cada Vez Mais O povo Não Dá O Vida O Povo Não Quer Se Converter E Ele Sabia Do Que Viria Sobre O Povo Querido A Mão De Deus Ia Ser Com A Igreja E Ele Anertou No Povo E O Povo Não Queria De Repite Ele Foge Para Uma Ilha Aí Timóteo Vai Lá E Começa A Conversar Com Paulo Paulo Volta Povo Te Escuta Vai Lá Continua Persevera Conosco Na Nossa Caminhada Com Cristo Dentro Da Nossa Casa Com Os Nossos Filhos Com A Nossa Família Então Nós Querendo Os Filhos A Bíblia Diz Capítulo De Número 6 Que Os Filhos Tem Que Ser Sujeito Aos Pais Obedientes Aleluia Aos Seus Pais Obediente A Deus Primeiramente Respeitar Os Mais Velhos Antigamente Eu Lembro Quando Eu Tinha 14 Anos Doze Três Dez A Minha Mãe Quando Ela Estava Conversando Com Alguém Assim Que Tinha Um Pouco De Distança Que Dava Para Uma Pessoa Passar Quando Ela Estava Conversando Com Alguém Se Passasse A 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 Porrada Porque A Gente Desrespeitou Porque A Gente Passou E Ela Tava Conversando E Quando Ela Tava Conversando E Se A A A A A A A A A lá pra lá em casa, esse negócio não era cipó, cinto, palo que tivesse na mão hoje em dia a gente tá conversando os nossos filhos vêm pra cima pra ouvir, a gente manda eu vou não mãe, eu vou ficar é aqui desrespeita os mais velhos, a forma de se expressar eu falo isso todo dia com meu filho com o saico, com o Eduardo eu digo, rapaz, vocês prestem atenção o Eduardo é que ele já é mais cauteloso, agora o meu saibinho você tem que tá direto ali porque ele é uma bênção eu saio, presta atenção saio, presta atenção, Daniel pega ele e é direto porque a gente tem que ensinar os filhos da gente a se comportar a ter educação hoje em dia até os grandes não se respeitam mais é um fala pro outro que infelizmente não quer nem saber eu vou matar mesmo é com a unha para dar a língua dele pá se aí não estiver com Cristo meu filho gente anda mas ainda bem que Cristo usou de compaixão por cada um de nós e proveu o cordeiro para o holocausto então esse é motivo de nós louvarmos a Deus quer prosperar? permanece fiel a Deus quer prosperar? limpa o teu coração tira toda mágoa todo ódio aprende a olhar pro teu esposo pra tua esposa como Cristo olha pra nós você já parou pra pensar como nós somos falho com Deus e ele é tão fiel querido que ele sustenta nas nossas mãos pra não nos deixar tropeçar e cair perecer nos nossos deleites e pecados porque a gente não merece essa fidelidade de Deus mas ele permanece fiel então olhe pros seus filhos olhe pra sua casa não desista seja manso aprenda a falar com as pessoas peça a Deus esse espírito de mansidão Senhor me ensina Senhor a como eu falar ah eu vou ser besta é japonês não seja justo diante do Senhor acha com justiça que nós vamos adquirir a coroa que está reservada pra nós amém se coloque de pé em nome de Jesus Cristo aleluia louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês amém que aqui se encontre louvamos a Deus pela minha vida porque Deus ele tem sido fiel quero dizer pra vocês